Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Também tem o sabor de alegria de viver Na comunhão dos seres da terra e do céu do Brasil Femme de rêve, fêmea de espoir, Como podemos fazer para ser mais perto de você Não é tão livre Sai do meu coração, sai da minha vida Sai da minha espera, que eu não vou ficar À espera de uma impossível primavera Mas sai só! A coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo como nunca mais E a coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo como nunca mais É viver cada segundo como nunca mais É viver cada segundo como nunca mais